Oi! Boa, 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 boa! O que eu fiz? Me aguarde tudo isso. Falei! Falei vim! Falei vim! Eu volto. Nós temos que pegar em mim. Olha isso! Ele é isso! Pequei, olha! A CIDADE NO BRASIL 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 Música O que é isso? É tudo bem. Como você parece? Não sou eu. Estou com você. Eu já estou indo pra ela. Olha. Agora vamos, estamos.. Mas vamos, vamos? Vamos, vamos. Você está nuca. Vamos, vamos. A NSF só-se. O que está? Está tudo bem? O que está tudo bem? Como você está fazendo uma coisa só? Que está tudo bem? Não, não tudo bem? Isso é tudo bem. Vamos aak a stats ondito. Estamos chegando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não, 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 não. O cara quer dizer que a gente tem que a gente... A forma que você tem que ver. Mãe... Quique na verdade... Ele vai nascer o homem, agora... Ele vai nascer o homem. Ei... ...quem... Dê pra... Você tem que ser mais... Você tem que ser amado. Você tem que ser doentes para... Você tem que ser irmãos de indigno. Ele vai vir vir a vida... Você tem muitas vezes... É... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.